Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do preview do MK3. A comida está bem baixa, estou no ciclo 7, a comida já baixou bastante e eu preciso começar a plantar meus cogumelos. Eu esqueci, eu acho, não tem necessidade na verdade de você pôr o chapéu quando você escolhe a profissão, chapéu é só decorativo agora e vamos já... eu tenho sérias críticas a esse novo sistema aqui de profissão, eu não curti muito não, mas eu não curti pelo fato de que é complicado você saber quando o duplicante subiu de nível. Eu sei que dá para... olha eles já mudaram aqui a... já teve uma atualizaçãozinha, eles já mudaram aqui a bandana aqui, já não é mais aquele capacete de médico. Eu vou colocar o Davi aqui para ser nosso médico, já até colocar medicina aqui nele e por enquanto ele vai só fabricar medicina né. Os outros aqui eu vou colocar qualquer chapéu mesmo, pronto. Aí. Beleza. Mas eles não vão mais aqui no quadro de trabalho, o quadro de trabalho aparentemente ficou inútil de verdade né. Eles simplesmente põe o chapéu, mas não vão aqui, se você clicar em trabalhos aqui. Ah, agora foi. É, já estão arrumando as coisas aos poucos né. Vamos ver. É, eu estou com sério problema de comida né. Preciso começar... então, o problema é que o jogo está absurdamente mais fácil. Já está terminando a bateria inteligente e eu nem fiz o granulador. Aí, que beleza. O problema é que o jogo ficou absurdamente mais fácil né. E aí, sei lá, eu não sei qual que é a ideia não dos desenvolvedores fazendo esse tipo de atualização. Alguma estrutura aqui ó. A gente vai jogar com o que tem né. É uma fumarola. Uma fumarola. Deixa eu... essa área aqui eu liberei, deixa eu secar aqui. Vai dar um pouco de trabalho porque tem muita água né. Vou fazer aqui ó. Vou pegar cinco duplicantes tá. Vai aguentar até o... a hora de trocar o... É... De colher o primeiro... os primeiros cogumelos. Aqui... vou ir... vou ir até aqui mesmo. Até aqui tá bom. Essa altura aqui tá... tá de boa. Comida... Ainda nem liberei aqui a parte da... da horta. Aí, pronto. Estou meio... Meio em choque ainda. Literalmente. Na verdade, quando eu pesquisar isso aqui eu já vou direto para a agricultura para liberar também a geladeira. Está no ciclo 8. Era para eu estar plantando cogumelo já. E aqui eles vão começar a escavar e vão achar comida né. Vão achar bastante comida. Deixa eu ver uma fumarola ali. Mas está ruim de chegar ali agora. Vou abrir aqui para cá também. Pegar um pouco mais de minério. Minério não, de metal. Vou pegar nesses cogumelos aqui. Esse oxigênio aqui ele tá pulando. Ó, ficou doente. Ficou doente, tá? Com... É... Infecção alimentar. Bexiga mais 200% por ciclo. Velocidade de uso do banheiro menos 20%. Mudança de energia menos 30% por ciclo. Só que agora não dá... É... Eu não tenho como tratar isso aqui agora. No momento. Eu não fiz a pesquisa do... A pesquisa da medicina básica. Mas também vocês viram que o tempo de duração da doença é baixíssimo né. Então... Sei lá. Eu não sei. Sei lá qual que é a ideia dos desenvolvedores no jogo. Mas... Não tá legal. Pra mim não tá legal. Deixou... Facilitou muito mais o jogo. Durante a live lá o pessoal viu que... O jogo tá muito, muito, muito fácil. O pulmão de limo não mata mais. Agora os duplicantes só morrem só de fome. Tá complicado o negócio. Construir aqui. Banheiros. Deixa eu só... Colocar aqui prioridade de 9 nos banheiros. A gente já viu também ontem durante a live que... É... Os duplicantes eles ainda estão com problema de pet find né. Os duplicantes eles ainda ficam maluco entre duas escadas. Tentando achar o menor caminho. Não... Vamos ver né. Vamos aguardar. Eles estão fazendo algumas alterações aí aos poucos nesse QOL aqui. Vamos aguardar pra ver. Acho que eu nem vou fazer a composteira. A composteira só vai aquecer só. Vou... Só aguardar só. O... A terra poluída. Bom. Eu vou fazer um armazenador aqui. Que vai demorar um pouquinho pra eu movimentar essa água. Eu preciso de um lugar pra começar a pôr o limo. Aqui ou aqui? Não. Vou fazer aqui né. Vou fazer aqui e colocar uma torneira. Fazer o mesmo esquema que eu fiz na live. Vou fazer um bloquinho aqui ó. Vou fazer isso aqui. Faz o armazenador aqui. E aqui eu faço uma torneirinha. Pra jogar água lá. E a gente precisa estabilizar essa comida aí. Já vai chegar o quinto duplicante. Aí. Mostrar esse bloquinho aqui pra jogar uma água ali. E aí a gente já inicia o ciclo aqui de retirada de... Os cogumelos. O problema é que tem muita água poluída aqui no meio do caminho. Eu vou tentar passar... Tentar não né. Vou passar por aqui ó. Como é que tá esse gás? O oxigênio poluído aqui. Tá sem... Sem germes. Ah! Tem uma quantidade boa aqui de dióxido de carbono aqui. Eu podia liberar ele pra cá né. Podia não. Vou liberar ele pra cá. Deóxido de carbono aqui. Mandar ele pra cá. Pra dentro aqui. Como é que tá aqui a pesquisa? Já vai liberar já os bloquinhos de horta. É. Eu não posso jogar água aqui ainda. Porque se eu for trocar esse bloco aqui pra bloco de horta. Vai dar ruim. Nossa. Esqueci o negócio ligado aqui. Ei Marcelo. Deixa eu fazer aqui. Ahn... 6. Prioridade 9 aqui. Vou fazer isso aqui. E eu tenho que botar a bateria inteligente pra funcionar né. Estou gastando carvão ali à toa. Vou deixar ele ligado na verdade. Porque vai começar a consumir muita energia aqui. Aí. Vou fazer ali os duzentinhos e já coloco pra... Chegou o quinto. Se for bom né. Atlético, aprendizado, pacifista, construção, caipira e monstro de topeira. Vou pegar aqui o Max. Deixa eu ver quem vai ser o Max. O último a fazer comentário foi o Rafael Lourenço. Rafael Lourenço. Seja bem vindo Rafael. Tá impresso. Agora não dá mais pra dar profissão pro duplicante assim que ele entra. Vou abrir aqui pra descer esse bióxido de carbono. Terminou a pesquisa. Vamos colocar aqui os bloquinhos de horta. Vamos lá. Vamos pegar no embalo. Um duplicante. Dois duplicantes. Três duplicantes. Quatro duplicantes. Cinco duplicantes. E suporta cinco duplicantes. Aí. Cinco, dez, quinze. Pelo menos pra... Pra iniciar já. Pra passar esse dióxido de carbono pra cá, pra baixo né. E aí eu posso entrar de vez no limo ali. Preciso plantar os cogumelas até o ciclo doze, treze no máximo. Aqui. É água. Prioridade nove. Ativar alto em garrafa. Só precisa de uma garrafinha de água. Pronto. Só precisa disso. Nem precisa de uma garrafa inteira. É um quilo de água já é o suficiente. Na verdade é grama. Qualquer grama de água já resolve o problema. Agora aqui eu vou fazer... Passar pra cá. Vamos fazer a bateria inteligente. Vamos lá. Vamos pegar no embalo aqui. Bateria inteligente. Dados de automação. Fica isso aqui tudo. Olha lá. Escassez de comida. Já tenho cogumelo? Não tenho ainda. Aqui atrás. Se eu descer aqui pra pegar esse cogumelo... Meu dióxido de carbono vai descer pra cá. E eu não quero isso. Tá? Por isso que eu tô fazendo essa parte aqui de cima. Pra eu descer aqui direto aqui. Vocês vão ver como tá bem tranquilo. Tá mais tranquilo ainda agora acessar o limo. E aqui. Quem perdeu a live de ontem. Viu lá que o negócio tá... Extremamente for dummies agora o jogo. Abre aqui. Abre aqui. Conseguir ver se eu consigo ver aqui mais áreas aqui de potencial cogumelo. E aqui. 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 Mais que eles diminuíram a quantidade de cogumelo, né? de... Vamos entrar aqui, ó. Mais dois ali. Abre aqui. A prioridade nessa parte aqui. aqui toda porque já estamos no ciclo 10, zero calorias, e... cadê? Preciso achar comida! Tem que matar a mucura mesmo, já dá para fazer minha geladeira? Não, está pesquisando ainda... Já tem ovo de mucura, então não tem problema matar, tem os DRECO aqui para matar também, se for necessário, vou abrir aqui atrás de comida, vou abrir aqui também, vou fazer uns omelete já já, eu preciso do cozinheiro, né? Vou fazer já aqui a churrasqueirinha, e boa, já tem o cogumelinho, tem o 4 já, plantar, prioridade 9, vai só mandar o limo para cá, orgânico, limo e terra poluída, mandar os dois para cá. Parece que rapidinho eles vão dar conta aqui. Beleza, plantei, ciclo 11. Só finalizar aqui essa área aqui, e aí eu já fico mais tranquilo, aí eu vou me virando com a comida que tem disponível no mapa. Vou fazer aqui para 10, 15. Beleza, passeio de comida, não tem problema, a gente vai matando os bichos, vai pegando. Terminou a pesquisa, agora tem que pesquisar... Não precisa mais ruxar o refeitório, tá? A moral que tem no início do jogo é suficiente. Vou fazer design de interiores ali só para liberar o vaso, mas não tem necessidade mais de... Deixa eu ver se alguém pode ser o cozinheiro aqui. O Davi Fernandes já acabou de... Já pode ser o médico já, na verdade. Vou colocar ele já como médico. Vou liberar aqui nas pesquisas a parte da medicina, da medical care. Provavelmente eles vão começar a adoecer muito fácil agora. Aqui vai sair... Então a minha área de tratamento de doença, provavelmente eu vou fazer aqui em cima aqui. Demora um pouquinho para a base pegar a forma, mas uma hora ela pega. E... E aqui... Está entupida. A gente que era para estar trabalhando para falar nisso também, agora que eu lembrei, eles retiraram a parte de exercer a função automaticamente, né? Não tem mais... Ah, eles tiraram... É verdade, agora que eu me liguei. Eles tiraram a... A chave... A chave inglesa. Agora que eu me lembrei o que era que vinha depois da prioridade alta, era a chave inglesa. Não tem mais... O duplicante agora ele não tem alta prioridade na profissão exercida. Faz todo sentido, né? Ah, preciso de mais cogumelos. Olha, eles estão tomando um banho de limo, tá? Estão tomando um banho de limo. Beleza. Aqui provavelmente vou colocar a área de cuidado médico. E a gente precisa de carvão para fazer as primeiras medicinas aí. Olha o tanto de pacu aqui. Três pacu. É bastante comida ali, né? Deixa eu ver. Essa pimenta coquinho já disponível, dá para fazer uns churrascos já. Mas não tem não. Por enquanto não tem. Tá espirrando já. Terminou a pesquisa. Agora eu já posso começar a fazer a área médica. A botica, agora é o primeiro item da área médica. Vou fazer aqui uma maca por enquanto. Aí aqui eu vou por outra maca. Mas a maca de... Duas macas de... De tratamento. E aí eu vou fazer aqui, mas vou deixar desabilitado. Um lavatório. Uma ponta. E uma privada na outra. Tá? Mas eu vou deixar desabilitado. Só para a ala médica ficar... Ficar pronta. Não tem como morrer de fome, tá? Até o ciclo... Até o ciclo 20 com 5 duplicantes é impossível morrer de fome no modo normal de jogo. É impossível, impossível. Posso fazer a geladeira? Tá doente aí, mano? Boa, Pedro. Deixa eu ver... Alguém já pode ser o cozinheiro. O Fabricio não. O Vitor Pardini. 5 de aprendizado, 5 de atlético. Vai ter que ser o Vitor mesmo. O Fabricio é o pesquisador. Ah, tem o Rafael Lourenço, né? Que entrou agora. Construção, escavação. Mas vai ser o cozinheiro. Agora... Agora é assim que funciona. É... Eu não sei, tá? Sérias críticas. Sérias críticas. Aqui eu consigo pôr mais... Uma cama lá. E uma cama aqui. Tem que pôr pelo menos uma cadeirinha. De jantar. Uma mesa de jantar, né? No caso. Vou matar esses Drekos aqui. E acessar... Essa área pela parte superior. Eles alcançam os Drekos. Comida ali, comida ali. Comida aqui. Pegou mais um duplicante, mas... Ah, semente de joia. Essa aqui é boa pra decorar. Ela tem uma... Uma área de... Quer dizer, uma... Um limite de temperatura bem alto, né? Se não me engano, ela suporta de zero até 100 graus, se eu não me engano. Vou liberar essa água aqui. Matar esses Pacus. Vai aqui também. 98... 10%. Essa bateria aqui já tá me atrapalhando, né? Não sei nem o que ela tá fazendo ali ainda. Próxima pesquisa agora já é descontaminação. Não tem mais necessidade de você ruxar a descontaminação, tá? O desodorizador... Já não quer dizer mais nada no jogo. Praticamente inutilizar o desodorizador. Tá? Praticamente. Mais comida. Mata todo mundo. Prazer pra cá. Tudo comestível. Opia aqui. Agora tem carne já. Até pra dar uma abridinha aqui e matar mais... Mais dois. Olha! Thermonunificador ao lado da base. Caramba! Uma fumarola ali em cima. A gente precisa descobrir o que que ela faz. Eita! Eita, eita, eita! Pode parar não. Mata aqui também. Vou fazer uns omeletes. Olha! Cogumelo frito. Pra sempre. Currasco também quando der faz. E eu vou fazer um quebrador de ovo. Provavelmente eu não vou usar. Mas eu vou deixar aí feito. Pronto. Ciclo 13. Tem um doente. Tem um doente. Tem um doente. Tem um doente. A gente vai fazer uns omeletes ali. Ah! Perdeu o acesso àquela parte ali. Perdi o acesso ali. Caloria zero Agora é só a questão de Ah Entendi agora Faz o bloquinho aqui, mano Pra continuar a exploração ali pra cima Tem mais cogumelo pra pegar lá Faltou dois cogumelos ainda Combate Onde foi o combate? Aqui O povo de Pacu Pode quebrar Abilidade nove E assim que quebrar já faz o omelete Como ele vai? Como assim não tem ovo? Acabei de quebrar o omelete Quanto é que tá dando agora o ovo de Pacu? Dois quilos Dois quilos Ih, mano Ovo cru Zero quilos Lá vão eles Mato mesmo Mato tudo Mato tudo Essa água aqui Eu posso já ir começando a acumular ela aqui embaixo mesmo Tá, agora os duplicantes não tem mais problema com pressão, né? Como eu já disse A pressão de água, eles atravessam Eles ficam mais lentos, mas eles atravessam Onde é o meu cozinheiro? Onde é o meu cozinheiro? O ovo cru O ovo cru aqui, mano Tá aqui, ó Coloquei até pra fora aqui, ó Tá dando pra ver o ovo cru aqui, ó Fresco 100% Só que ele não tá aparecendo aqui, ó Na minha lista Tá, porque tem três quilos pendentes Mas ninguém vai entregar aqui Tô entendendo Vamos, gente Vários combates Deve ser lá os DRECO É, agora são os DRECO 3 quilos de pimenta coquinho Ok, se tem pimenta coquinho, então Para de comer carne Aí, preparou Omelete Orra, até que enfim Aê, obrigado, hein Boa Agora vai sair umas calorias aí pra gente Beleza, tamo livre de novo Pra continuar cavando o mapa Tá aqui Tá aqui 4 de altura Agora é só liberar Passo Comida tá garantida Ovo de Draco Ovo de Draco ali também Então Tome o ovo de Draco Plantar aqui também Os cogumelos Tá garantido Por isso que é bom É Não ficar fazendo muito corte No início de série Pra ver como Dá tranquilo Pra estabilizar a base Tá Com falta de comida Porque agora Comida é realmente A única coisa que mata no jogo Né Comida e Temperatura muito alta Né Porque nem temperatura Extremamente fria mata Ó Vai sair mais pimenta coquinha ali Poderia ir atrás Poderia não Eu vou atrás Vou abrir aqui Consigo Pegar pimenta coquinha Aqui eu consigo abrir E pegar essa pimenta coquinha Também Colocar aqui Pra Colher Se vai colher Aqui Sempre que estiver disponível Acabo esquecendo De colher os caniços Na hora que eu precisar Dos trás Eu não vou ter o caniço Disponível Agora eu coloquei Pra colher Ciclo 15 Todos os cogumelos Necessários Pra a base Estabilizada Estão plantados 7 mil calorias Segundo episódio E é isso aí Fazer aqui Só o chãozinho Agora é só Só curtir agora E ir escavando A parte central Né Escavando A parte central Talvez eu faça A produção de oxigênio Aqui na parte de cima Ver o que que veio aqui Antes de finalizar o episódio Ouro fúngico Três medicina básica Primeiro Só vou pegar O próximo duplicante Depois do ciclo 20 Tá Depois que sair A primeira leva De cogumelo Eu pego Eu começo a pegar Os próximos duplicantes Tem ali Lírio milagroso Disponível Já Disponível não Né Já tá no cloro Ali Crescendo Duas pimentas Um pouquinho aqui E é isso aí Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Vou continuar daqui Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo